Bem vindos a mais um programa de entrevistas, mas continuando temos hoje um grande investigador que vamos receber agora. Bom dia senhor investigador, como vai, com as suas forças? Tudo bem, eu vou acender-se. Bom, o investigador tem muita experiência. Sim, muito conhecido. Sim, estamos aqui ouvindo sobre um caso muito grave, o mais decente que o senhor tem a dizer sobre o caso, vamos, o caso recente. Eu não teria a dizer muita coisa. Se eu tinha a dizer o quê? Tenho investigado, tenho procurado pistas, tenho... Não sei porquê. Há uma coisa que eu tinha de esquecer. Não sei porquê. Sim, senhor. Mas é uma boa questão. Sim. Mas como é que o senhor chegou a essa conclusão que esse caso é muito difícil de se resolver, mas porquê é que aconteceu? Sim. Eu teria a investigar mortes, assassinatos, de aldeias, caprichos, pões, até formigas, formigas. Mas algo me deixou extremamente... O que é isso? O que é isso? O que é que vocês quer? É isso que vocês quer? É fica e, oh, sujá, sufá! Denagatouque. Fling, sling! Quê precisas de potenci орdearia? Nós desλαçamos aqui, os céus? Vê lá, deixa eu falar o favor disso aqui. Sujá, ch oxá. O que é? O que é isso? Oh, não! Oh! 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 Que isso é o que é? Oh! 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 Soca, Joe! Soca, come on, man! Oh! Oh! Eu tenho que dizer que não é isso. Eu sou um investigador. Eu até vivo desconhecido. Eu não tenho nada aqui. Oh! Investigador! Soca, você! Investigador! Tchê, você não é investigador! Oh! Come on, man! Man! Soca, Joe! What's up, man? Oh! Oh! Não sei de nenhuma coisa a dizer. Não há todos que estão lá em casa. Eu sou um investigador desconhecido. Procuro pistas sem pistas. Investigo mortes de monsecos. Formigas. Bois. Barratas. E não de ladrões. Ladrões de Stiles. Mais uma vez. Uma investigação de um detectivo desconhecido.